Fala galera, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo de conteúdo. No vídeo de hoje, irei falar sobre a pior maneira de se cobrar por um serviço na engenharia civil. Todo engenheiro civil que trabalha com a prestação de serviço, seja projetos, reformas, construções, laudos e perícias e lida com a necessidade de elaborar um orçamento de obras, existe uma maneira que é a pior maneira de se cobrar por um serviço na engenharia civil e infelizmente é uma maneira muito adotada por vários profissionais no mercado. E se você é esse profissional que atua com a prestação de serviço e tem a necessidade de elaborar orçamento de obras sente alguma dificuldade na hora de precificar, na hora de cobrar pelo seu serviço a gente preparou um aulão gratuito sobre orçamento de obras na prática onde através de um estudo de caso eu explico algumas etapas construtivas e principalmente a como você fazer e elaborar um orçamento de algumas etapas construtivas. Esse aulão vai te ajudar muito nessa parte de precificação e principalmente a como você evoluir nessa parte do orçamento de obras. Esse aulão é gratuito e eu vou deixar disponível aqui na descrição desse vídeo não deixe de acessar, tanto aqui na descrição, também fixado lá no primeiro comentário. E a pior maneira de cobrar, vou adiantar aqui logo no início do vídeo para logo em seguida passar a solução a pior maneira de cobrar por um serviço é cobrar por metro quadrado. Muitos profissionais têm ali um valor por metro quadrado construído ah, meu metro quadrado construído é 500 reais, 600, mil reais e também a mesma coisa com o projeto ah, quanto que é o valor do metro quadrado do projeto estrutural? E não analiso ali individualmente o tipo de projeto ah, o projeto estrutural é 10 reais, é 20 reais um metro quadrado e passa para o cliente somente o valor por metro quadrado. Cobrar por metro quadrado é uma das piores maneiras de se cobrar por serviços na engenharia civil. Vamos pegar um exemplo para ficar bem claro e didático aqui a como você cobrar de maneira correta pelos seus serviços na engenharia civil. Digamos que você é um construtor de casas e apareceu para você dois orçamentos, dois clientes para você atender. Para fins didáticos, vamos considerar aqui que será um orçamento residencial e que cada residência, ela tem 100 metros quadrados para facilitar aqui a análise e a associação aqui nesse vídeo. Só que a primeira residência é uma residência de alto padrão ela fica localizada em uma cidade vizinha a 100 quilômetros da sua base, a 100 quilômetros do seu escritório no meio do caminho tem um pedágio ou seja, você vai ter que se deslocar e sempre que se deslocar vai ter que pagar esse pedágio e é uma residência que vai ter acabamentos mais sofisticados acabamentos mais finos e você tem que contemplar tudo isso no seu orçamento principalmente na hora de executar. Já a segunda residência, ela fica localizada próxima ao seu escritório ela tem também 100 metros quadrados é uma residência simples, de baixo padrão, de fácil execução e fica muito próximo do seu escritório quase não vai ter deslocamento. Imagine que você tem um preço fixo por metro quadrado e para cada cliente você passa o mesmo valor de execução você pode ter certeza que um dos dois orçamentos eles vão ficar furados se não dizer os dois orçamentos eles vão ter furos na hora de precificar o seu serviço. O que eu recomendo para você profissional cobrar de maneira correta e ter lucratividade aí na hora de oferecer o seu serviço principalmente na hora de executar é você analisar cada caso individualmente e personalizar a precificação do seu serviço. Você tem que analisar e fazer os levantamentos de quantitativos personalizados para cada uma das situações ou seja, você tem que analisar os projetos vamos considerar aqui o exemplo 1 pega os projetos, analisa os projetos faz todos os levantamentos de quantitativos analisa a composição necessária para executar cada um dos itens necessários para essa primeira residência que é de alto padrão tem um grau de dificuldade maior na hora da execução e após fazer toda essa análise, todos os levantamentos orçar em campo com fornecedores você tem que acrescentar agora os desafios inerentes a esse fato específico ou seja, considerar gasolina no deslocamento a depreciação do seu automóvel o pedágio que tem no meio do caminho e assim aplicar o BDI que significa o bônus, que é a margem de lucro e essas despesas indiretas que não estão associadas ao fato da execução da obra assim você vai ter um orçamento muito mais fiel ao que a obra exige e vai conseguir passar para o cliente um orçamento coerente e mesma coisa com esse segundo caso aqui é um orçamento mais simples então vai ser uma leitura de projeto mais simples provavelmente serão menos itens que você vai considerar na sua planilha orçamentária não vai ter o custo de deslocamento não vai ter o custo de pedágio e por consequência você vai ter um custo por metro quadrado de execução muito menor em comparação a esse outro orçamento então repare que são duas residências com a mesma metragem ambas têm 100 metros quadrados só que o valor de metro quadrado de cada uma vai ser muito diferente isso pode impactar diretamente na precificação do seu serviço e por consequência no fechamento das propostas você passa uma proposta furada para o cliente pode acontecer duas coisas a primeira seu orçamento ficar incompatível com o mercado ficar muito barato ou muito caro e o cliente não fechar com você e caso o cliente feche com você ele gosta da proposta você pode ter um orçamento furado que vai comprometer a sua margem de lucro então para você orçar de maneira profissional e garantir que você vai ter lucro aí no seu serviço o que eu recomendo é você orçar personalizadamente cada caso e aí sim depois que você fizer toda a análise todos os levantamentos aplicar o seu BDI aí sim depois que você tem esse valor você pode dividir pela metragem quadrada que assim você vai ter um valor por metro quadrado personalizado para cada obra isso também acontece com os projetos não é só em execução também quem trabalha com projetos tem que saber orçar não é cobrar por metro quadrado porque você tem que considerar o grau de risco de cada projeto que você vai estar assumindo a gente já gravou aqui no canal outros materiais referentes a como cobrar corretamente por projeto eu vou deixar aqui abaixo esse material para você precificar corretamente o seu serviço aí na engenharia civil se você gostou desse conteúdo se ele te ajudou minimamente a analisar algum ponto aí de melhoria na sua carreira deixe seu curtir isso é muito importante pois sempre quando a gente publicar um novo conteúdo o YouTube vai te recomendar e vai te notificar de tudo que a gente está preparando aqui para você te agradeço por acompanhar a gente em mais esse conteúdo um grande abraço e até mais e aí 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 e aí